E a Dakar Automóveis traz pra você, espectador da TV do Carro, mais uma oferta mais que especial. Argo Drive 1.0 2022, com tela multimídia completíssimo, único dono, com apenas 39 mil quilômetros rodado. Isso mesmo, 39 mil quilômetros rodado, único dono, pessoa física, super bem cuidado. Por R$ 65,900, a Dakar está localizada aqui, no bairro Ipiranga, na rua Jacuí, 3742. Pessoal, não perde tempo não, vem pra Dakar!